A 17ª Primavera dos Museus do NOAP, Núcleo de Ofeologia e Animais Peçonhentos da Bahia, apresenta, entre os dias 18 e 24 de setembro de 2023, a exposição virtual educativa Os Bichos do Museu Vão às Comunidades, com o tema Memórias e Democracia, Pessoas LGBT+, Indígenas e Quilombolas, e apoio dos projetos Ciência Móvel e Nova Talks do CNPq e da Proeste Ufba. Segue a gente e fica por dentro de tudo. A 17ª Primavera dos Museus do CNPq e da Proeste Ufba.